Aqui em 2022, a gente teve um Brasil mais próximo da França, mais próximo da Inglaterra, sabe, do ponto de vista das conquistas do direito do povo trabalhador, da renda pergata do nosso povo, da qualidade da saúde. Doze anos depois, a gente percebe que um pouco tempo houve um retrocesso desse país que eu não imaginava que o que fosse acontecer. Confesso a vocês, eu não imaginava que em tão pouco tempo pudessem destruíram coisas que nós levamos muito tempo para fazer. E vocês sabem que não foi fácil fazer o que nós fizemos. Não foi fácil reestabelecer o crescimento econômico depois da crise de 2008. Por isso é que eu digo sempre, se a gente não tem coragem de temar, se a gente não acredita, se a gente não constrói uma causa pela qual a gente tem que ser motivado politicamente, a gente não faz. É que nem compra de um objeto para dentro de casa. Quantas vezes você fica pensando, ah, não vou comprar uma televisão nova porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não vou comprar uma geladeira porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não quero fazer uma prestação. A gente não tem que ter medo de ter uma dívida, quando essa dívida é para construir um ativo novo. É para construir uma coisa que vai saber a tua família bem e que essa dívida está dentro daquilo que você pode pagar. Aqui no Brasil, toda vez que se fala de que é preciso fazer condensão, de que é preciso ter um marido fiscal, sempre acorda arretenta do lado dos direitos do povo. É a saúde que é maltratada, é a educação que é maltratada, é a aposentadoria que é maltratada. Ou seja, sim, se tiram um pouquinho a raio do povo. Olha que se faça a chamada reforma que atenda aos interesses do sistema financeiro receber aquilo que eles acham que o tesouro lhe deve. Então, esse dia, para mim, é importante. Eu, o Alguém, tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores irá aprovar o seu nome, como o candidato a dizer. Eu, principalmente, quero dizer que já fui aniversário do Alguém, já fui aniversário do Fernando Henrique Cardoso e nunca nos desrespeitamos. Nunca deixamos de nos tratar de forma civilizada. Enquanto o presidente, eu visitava o Estado de São Paulo, o Alguém, como governador, um tratamento sempre foi respeitoso, civilizado, dentro daquilo que a democracia e que o porto do humanismo evite que as pessoas façam. com o Serra, a mesma coisa, com o Fernando Henrique Cardoso, a mesma coisa. E é isso, óbvio, o que nós vamos fazer nesse país? Outro dia, respondendo ao jornalista, eu falei, olha, ninguém tem mais experiência de serviço do que o Alguém. Ele foi vice do Mário Covas e o Mário Covas era um companheiro do rão. Ele era um companheiro do rão. Eu tive de vez em quando dizendo que o Mário Covas não tinha aprendido na escola, pagava um preciado. Mas o Mário Covas era uma pessoa, tem dois políticos no Brasil que falam que eu gosto de graça, não precisa falar bem de mim. Era o Mário Covas e o Ritial. Com todo o jeito deles, eu gostava de graça deles. E o Alguém aprendeu o serviço do Covas durante seis anos. Depois foi governador, vários mandatos e vocês sabem que isso nós precisamos para consertar o Brasil. A experiência do Alguém, a minha experiência, os compromissos que nós temos que acionei. Porque é importante perceber, saber, que na hora que for selada a definição do Alguém existe, vocês vão participar da elaboração do programa do governo, vão participar da... E antes disso, a gente vai ter que combinar como ganhar essas eleições. porque essa chapa aqui... É importante saber que essa chapa aqui, se ela for formalizada, não é só para disputar as eleições. Talvez ganhar as eleições seja mais fácil do que a tarefa que nós teremos pela frente para recuperar esse país. Nós vamos conversar com toda a sociedade brasileira. Nós vamos conversar com grandes empresários, com médios empresários, com pequenos empresários, com muitos empresários, e vamos conversar muito com o povo trabalhador desse país. Vamos tratar com o mesmo respeito, um catador de papel na rua desse país, o empresário da maior empresa desse país. Vamos tratar com o mesmo respeito, um trabalhador sem terra, e um grande fazendeiro. Nós queremos mostrar que nós queremos governar esse Brasil para todos, mas as pessoas têm que saber que o nosso coração estará voltado para as pessoas que mais necessitam, para os que mais necessitam, para os que mais necessitam. Não é possível... Não é possível... Sabe, que na segunda década do século XXI a gente não tenha como assumir um compromisso de que esse povo vai voltar a viver dignamente, vai voltar a viver decentemente, vai ter respeitado. Ótimo, e você está lembrando que quando nós criamos o SUS, o SUS nunca foi aceito pela elite econômica brasileira, pela elite da saúde brasileira. O SUS sempre foi abacalhado pela empresa. Quando veio a pandemia, o SUS demonstrou todo o seu valor. E se não fosse o SUS, se não fosse os americanos médicos, enfermeiros e funcionários do SUS, possivelmente a gente não tinha só 650 mil votos, a gente teria mais de um milhão. porque detalhe das notas que nós temos, ela tem que ser jogada nas cordas de um presidente que teve um comportamento genocida, que não acreditava a vacina, que não acreditava os remédios que a ciência orientava a gente comprar, e que fez com que o seu Ministro da Saúde montasse uma quadrilha de compra-vacina, porque é isso que foi montado, é isso que ficou patenteado no resultado da CPI. Então, companheiro Álvaro, eu sei que você, lá da Pinta Boiagaba, até o dia de hoje teve uma batalha, muita batalha. Sei que você gosta de café e umas patadinhas. Acho que você é capaz de conhecer todos os nomes dos pateiros. não sei se conhece o nome do técnico de corrida, porque todo português tem que pensar que é pateiro. Agora não, todo português é técnico de futebol, sabe? E uns ganhos, outros deram, lamentavelmente o meu está perdendo. Mas eu quero te dizer que nós vamos fazer dessa experiência tua, dessa minha experiência, nós vamos fazer de um instrumento para que a gente possa recuperar esse país. E recuperar esse país com aquilo que o povo precisa. O que é que o povo quer? O povo quer ter o direito de morar. O povo quer ter o direito de comer. O povo quer ter o direito de estudar. O povo quer ter o direito de ter acesso às coisas, à cultura, ao lazer. O povo quer tomar água limpa. O povo quer ter o direito de usufruir daquilo que ele produz. É só pegar a Constituição, pegar a Bíblia e pegar, sabe, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ali está tudo escrito que o povo tem direito a tudo o que ele indica e que a gente não consegue cumprir. Então, veja, eu vou me dedicar de corpo e raula. Primeiro, para que essa aliança seja diferente. Segundo, vamos percorrer esse país. Vamos percorrer. Vamos de Roraima ao Chuí. Conversar com esse povo. Explicar o que nós vamos fazer. Assumir compromisso com esse povo. Porque nós temos que provar para a sociedade brasileira que esse Brasil está precisando de amor e não de ódio. que ele está precisando de humanismo e não de arma, que ele está precisando de emprego e não de violência, que ele está precisando de salário e não de bravada. Hoje a inflação foi declarada no mês, parece que 1,28. É a maior inflação dos últimos 28 anos. E parte dessa inflação está debilitada nas cotas de quem governa esse país. Porque uma parte da inflação é energia. É energia elétrica, é o agrodízio, é gás, é gasolina. E a outra é o alimento. Não sei se você sabe, até a Coinar, que a gente utilizava de forma extraordinária, como um instrumento para fazer stop regulador, acabou. Hoje nós não temos estoque de nada. E diminuiu a área de plantio de feijão, a área de plantio de mandioca, daquilo que é essencial para a sobrevivência do nosso povo. Então, é um compromisso. Um compromisso meu, um compromisso do meu partido, um compromisso seu e um compromisso do seu novo partido. Nós estamos dando uma demonstração muito forte ao Brasil. Muito forte. Obrigado. Nós estamos dando uma demonstração. Nós estamos dando uma demonstração muito boa. Nós estamos dando uma demonstração muito mais oportuna. A quantidade muito precisa do controle do mundo. E por quem suspeita, l?... que na próxima reunião para cada homem na mesa tem mulher eu fui no México agora e descobri que no México a Câmara dos Deputados tem 52% de mulheres o Senado tem 46% de mulheres e na Prefeitura ele já tem 35% de mulheres eu não quero chegar tanto tão rápido mas pelo menos repartir um pouco mais de cadeira e colocar mais mulher então olha lá para a gente para quem se vê então seguida meus parabéns um abraço Alcrim você será recebido com um zé de companheiros dentro do nosso amigo Patrício trabalhador obrigado a todos pela canção do Jânio presidente a foto presidente a foto aí aí a gente muito obrigado vamos como a gente combinou obrigado senhores obrigado senhores vamos lá vamos lá abre a porta aí para mim por favor grande 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 a gente a foto a foto a foto a foto Obrigado.